O fato é o seguinte, existem 50 tons de cinza. Existem. Não dá pra você chegar e fazer black and white. É, não dá pra matar a salada. É um simplismo muito tolo, esse black and white. Cada vez mais, por razões que eu já dei aqui trilhões de vezes, os tons de cinza vão ficar mais acentuados e o conflito da sexualidade humana vai viajar cada vez mais dentro desses 50 tons de cinza. Caio, mas você acha que isso é uma temporada da humanidade? Isso tem fim? Não, eu não creio. Eu acho que foi. Como eu já expliquei aqui, você estava presente várias vezes. Eu já falei que no passado isso andava em ciclos e ondas, fluxos e refluxos. De alguns anos pra cá eu venho dizendo que depois da ciência genética, o fluxo e o refluxo acabou. Porque o homem agora é o principal interventor na sua própria evolução. O homem não precisa mais de óvulo e espermatozoide, cicolidino, não precisa mais de útero, não precisa de mais nada disso, não precisa de aparelho reprodutor. Daqui a pouquinho nós vamos estar reproduzindo, como já vimos hoje, reproduzindo tudo esse laboratório. Serão úteros artificiais, placentas artificiais, tudo artificial, sexo definido conforme o desejo ou não, ou a androgenia mexida para o indivíduo ser andrógeno. Então estamos a caminho desse novo mundo, Braulio. Então, tome ciência de uma coisa para sempre, nunca mais voltará a ser como foi um dia. Nunca mais podem brigar, 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 a menos que haja uma equitombe, a terra toda exploda, cabe toda a memória de toda a ciência genética. E contemporânea, a gente volte às cavernas, recomece tudo outra vez, sem memória da civilização contemporânea, comecemos de novo com tacar, apiar, arco e flecha, do contrário, não volta mais a ser como foi jamais. A não ser que zé. Me desculpem o realismo, mas não volta. Vocês podem brigar, fazer o que queiram, esperem dentro de 20 anos, não adianta, não terá mais retorno. Eles intentaram Gênesis 11 e 6, eles conseguiram. E agora já não haverá limites. Eles são os interventores da evolução do seu próprio desenvolvimento. Eles agora definem como eles querem ser. Nós nos divorciamos da natureza. A natureza morreu. E surgiu esse ente alienígena, que nasceu da natureza, foi para além da natureza, e no processo dispensou a natureza como contribuidora do processo evolutivo da sua própria existência. Ele agora diz como ele quer ser. E acabou. Nós chegamos nesse ponto e nesse nível. Só vai demorar mais uns 20 anos para a moçadinha ali enxergar. Estão pensando que com lei no Congresso eles vão conseguir parar. Estão chamando isso de marxismo cultural. É uma idiotice de um senhor chamado Olavo. Na verdade, isso está nas raízes da genética. Do que a ciência conseguiu, não tem nada a ver com o Marx. Tem a ver com essa ambição, com esse surto alucinado dos humanos de pegarem do fruto e comerem. E de alcançarem poder cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Se apelida isso de marxismo cultural só para um bando de idiotas imediatos. Mas para quem está acompanhando a sequência inexpugnável e inesorável desse desenvolvimento nos últimos 50, 60 anos, isso é mais óbvio do que você sentado aqui na minha frente. E é muito rápido, hein, Caio? E é muito rápido e não tem nada a ver com o Marx. Tem a ver com o Franz Krik. Tem a ver com a ciência genética. Tem a ver, antes dele, com o Mendel. Tem a ver com outras viagens. E com outros poderes. O homem não precisa mais tanto de um outro homem para gerar um terceiro homem. Lembra do filme O Planeta do Macar? Dos macacos, que o cara explode a bomba, o protagonista masculino final, que é o Charleston Heston. Quando a última mulher viva morreu, ele, pô, apertou o botão da bomba atômica. Hoje podem morrer todas as mulheres. E quando tiver banco de genes e cientista com a capacidade de fundir óvulo congelado com espermatozoide congelado, a humanidade vai embora. É só uma questão de pouco tempo. E só não está ainda assim por causa das éticas do mundo ocidental que proíbe muitos desses avanços com medo de a gente criar rapidamente o mundo do doutor Monroe aqui entre nós, que é aquele mundo de monstros. É para onde a gente está indo. Inescapavelmente. O aí O aí